Agora vamos falar de saúde e atualizar as informações sobre a distribuição de imunizantes para todo o país, porque hoje serão enviadas mais 5 milhões de doses pelo Ministério da Saúde. Quem nos dá os detalhes ao vivo é Glauco de Queiroz. Glauco, bom dia para você. Olá Renata, bom dia para você e bom dia a todos. É isso mesmo, serão 5 milhões e 100 mil doses da AstraZeneca, da Fiocruz e 104 mil da Coronavac do Instituto Butantan, ambas produzidas no Brasil com matéria-prima importada. Todos os estados e o Distrito Federal vão receber essa nova remessa e essas doses deverão ser destinadas à população com idade entre 60 e 64 anos, agências de segurança e também forças armadas que estão na linha de frente contra a Covid-19 e também povos indígenas e de comunidades tradicionais. O governo federal já distribuiu cerca de 60 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 e até ontem, segundo o vacinômetro do Ministério da Saúde, mais de 40 milhões de doses já foram aplicadas. 28 milhões de pessoas tomaram a primeira dose e mais de 12 milhões a segunda. E ainda hoje é esperada a chegada ao Brasil do primeiro lote com 1 milhão de doses da vacina da Pfizer de um total de 100 milhões contratadas pelo governo federal junto ao laboratório. Além disso, serão antecipadas para maio outras 2 milhões da vacina da AstraZeneca com um mês antes da data prevista. Vamos ver na reportagem. Na terceira reunião, o comitê atualizou o cronograma de vacinas e vacinação no país. Segundo o Ministério da Saúde, 1 milhão de doses da Pfizer devem desemparcar no Brasil nesta quinta-feira. O lote de 2 milhões de doses do consórcio internacional COVAX Facility, que era aguardado para junho, deve chegar em maio. E o governo tem trabalhado para evitar atrasos nas importações de insumos usados nas vacinas fabricadas aqui no país. Nós esperamos que a semana que vem sejam distribuídas doses de Coronavac suficientes para que haja uma regularização nacional dessa segunda dose. Sobre ajuda internacional, o ministro Queiroga informou que o Canadá enviou 13 carretas com oxigênio líquido. O governo da Espanha doou medicamentos do chamado kit intubação. Esses medicamentos também serão comprados pelo Ministério da Saúde por meio de um novo pregão a ser realizado nos próximos dias. Marcelo Queiroga informou que está em análise no Congresso Nacional um projeto de lei que cria um protocolo para os profissionais de saúde sobre o tratamento da Covid-19. Enquanto isso, notas técnicas já orientam médicos e enfermeiros sobre o uso racional do oxigênio e como executar a intubação. Ele disse ainda que o governo quer fazer uma testagem em massa da população para pautar futuras políticas públicas e mantém a orientação de medidas preventivas, apesar da queda no número de casos e de mortes por Covid-19. Estamos em um momento de muita seriedade da pandemia. Então, vamos avançar na pesquisa, na aplicação de condutas baseadas na ciência.